A última vez que ouvimos falar sobre José Aldo Júnior, ex-campeão peso-pena, ele reforçou a ideia de que vai lutar como peso-galo na próxima rodada, com 61 quilos. Disse que está tudo dentro do planejado, que já sabe o que tem que fazer e que é viável. E eu, como Silvio Santos, só acredito vendo. Sigo achando extremamente improvável, mas, obviamente, o cara sabe mais sobre a sua própria vida e saúde do que eu. Então, vamos seguir com essa ideia. Aldo já havia dito anteriormente ao Combate.com que o foco dessa migração era um só, a Henry Serrudo, pra ele tentar conquistar mais um cinturão e fazer aí uma bela adição ao seu legado. Assim, o campeão do povo, que andava mais desmotivado do que nunca com 66 quilos, ganharia aí um novo embalo, uma motivação e poderia ser o recomeço, o restart da sua carreira. Mas, usando só um pouquinho de lógica e analisando o cenário, a gente já entendeu que isso não vai rolar, pelo menos não agora no curto prazo. Henry Serrudo só volta a lutar no começo de 2020, porque ele está com uma lesão no ombro, fez cirurgia, e vai ter que defender o cinturão peso-mosca. Dana White disse que se ele não defender em janeiro ou fevereiro, vai tomar dele. Então, ele já tem um compromisso com o Joseph Benavides, porque ele quer manter os dois cinturões simultâneos. Ou seja, juntando o Lé com o Kresser, Serrudo defendendo o cinturão peso-galo só no meio de 2020, e a fila que hoje já está grande, até lá estará muito maior ainda. E é totalmente improvável que José Aldo passe na frente de toda essa cabeçada. Mas se Aldo, de fato, estiver falando sério, quiser dar sequência a essa aventura, que, francamente, acho que seria muito bom pra ele mudar de cenário, lidar com uma liga de adversários completamente diferentes, rostos novos e tudo mais, é muito simples. Ele pode pegar um top 5, top 3, um cara ranqueado, e com uma boa vitória, somado a todo o histórico e o nome que ele tem, ele vai disputar o cinturão tranquilamente. E aí que entra o nosso One Punch Man, o Saitama Marlon Moraes, que fez o que eu venho implorando aqui pros lutadores fazerem, que é estudar a sua própria categoria, analisar a conjuntura, ver o que é viável, o que não é viável, pra tentar moldar o seu próprio caminho, trilhar o seu destino e otimizar suas próprias chances. Veja, ele que ainda é o primeiro do ranking, vem da noite mais dura e mais amarga da sua vida. Teve a chance de ser campeão do mundo, começou muito bem, mas acabou nocauteado e dominado pelo Henry Serruder. E agora ele precisa subir de novo no cavalo, recobrar a autoestima, reinserir o seu nome no chapéu, pras pessoas voltarem a falar dele. E como a gente sabe, pra dançar tango, a gente precisa de duas pessoas. Ter o adversário correto, o nome chamativo, alguém que o credencie pra voltar à corrida, é de suma importância. E analisando o ranking, não há muitas opções. Olha só, já nocauteou o Jimmy Rivera, o Rafael Assunção e o Aljamã Sturling. Peter Yan e Cody Sanhegan, que são os que estão chegando com muita força, são muito duros, mas virtualmente anônimos. O Raya Faber dificilmente vai topar pegar o Marlon Moraes, o vovô da Califórnia, com mais de 40 anos. E o Dominic Cruz não luta há 3 anos. Voltar logo contra o Marlon também acho extremamente improvável. Então, se ele tem a opção de atuar debaixo dos holofotes, num grande card, num grande pay-per-view, pra todo mundo ver, com alto risco, mais alta recompensa, por que ele vai se espremer nas sombras, num cantinho, com alto risco e baixa recompensa? E foi exatamente esse raciocínio, esse mini-estudo que o Marlon fez. Olha o que ele disse em entrevista ao combate.com. Abre aspas. A luta com o Aldo é uma luta que me interessa. José Aldo é uma lenda do nosso esporte, campeão da categoria até 66kg, e tem falado que quer descer pra categoria até 61kg. E eu sou o número 1. Nada melhor do que ele descer e lutar com o número 1. Ele é um cara que merece. Acho que seria uma oportunidade boa pra ele ver se consegue realmente descer o peso e provar para o UFC. E ganhando, irá diretamente lutar pelo cinturão, que é o que ele quer. Vocês viram como o Marlon fez? Ele não xingou o José Aldo, não xingou a equipe dele, não diminuiu o Aldo, não provocou, não foi irônico, nada disso. Apenas convocou um compatriota pra competir. Que é exatamente a linha de trabalho. Dois entram, lutam, vê quem é o melhor, tem a mão levantada e vai embora. É exatamente a competição que começa dentro da academia com os companheiros de treino e culmina no octógono contra os rivais que faz o nível do MMA crescer tecnicamente como um todo. Então, respondendo o título desse vídeo, Marlon Moraes vs José Aldo faz sentido, pra mim, que sou fã de luta, que quer ver os melhores se enfrentando, faz todo o sentido do mundo. Eu quero muito ver Tony Ferguson vs Habib Nurmagomedov, não é porque um é americano e o outro é russo, é porque cada um deles vem de 12 vitórias consecutivas. Marlon Moraes e José Aldo, do ponto de vista do casamento técnico, é uma das melhores coisas que a gente pode ver na história do peso galo. É um menino que ganhou tudo no Muay Thai aqui no Brasil desde a infância, com um dos maiores fenômenos da trocação que a gente já viu nos pesos mais leves. São duas faixas pretas de Jiu-Jitsu, dois caras rápidos, em forma física, excelente. Não há grande diferença de tamanho entre eles. O Aldo tem 1,70m, Marlon Moraes tem 1,68m. Há uma pequena diferença de envergadura a favor do José Aldo, mas ele também vai cortar bastante peso. Pode ter aí alguma dificuldade, ficar um pouco mais lento. Um tem 33 anos, o outro tem 31. Um tem 33 lutas profissionais, o outro tem 29. É uma luta muito parelha e muito maneira, que deixa o vencedor na cara do gol credenciadaço. Francamente, pra mim, não faz nenhum sentido como um fã de artes marciais pode não ficar animado com esse casamento, a não ser que ele seja pautado por aquela narrativa bobinha, né? De brasileiro não pode lutar com brasileiro. Tem que ser Brasil contra o resto do mundo, que felizmente está ficando velho. Afinal, são dois craques, nomes notórios do esporte, que vão elevar o nível de competição nessa categoria, subir o sarrafo pra ver quem vence o jogo de xadrez. Eu, como fã, acho que é uma situação de ganha-ganha e, francamente, torço muito pra essa luta sair do papel. E deixo aqui também os meus parabéns ao Marlon, que, da sua maneira, de forma respeitosa e até elogiosa, foi atrás do desafio mais duro, complexo e chamativo que poderia alcançar. Isso é confiar em si próprio, mirar sempre alto e, podendo atuar, não se contentar com a mediocridade de ficar de canto, fazer luta repetida, pegar atletas menos ranqueados e deixar o UFC dirigir o seu destino. Mas, claro, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. Vocês gostam de Marlon Moraes vs José Aldo ou não? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela audiência de sempre. Rumo a 150 mil inscritos. Um grande abraço e até a próxima.